Quem tá lá atrás? Só ela? É a última? É a última? É a última? Já está. Está a segunda? É 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 a segunda? A garrafinha não é... é igual a R. Você é a última aqui? Quem é? Corre então! Não tem pressa! A garrafinha 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 não tem pressa! Quer que eu ajude a borrar? Então vai! Faça aqui! Tchau, tchau.